Mais de 389 mil crianças nasceram no mundo hoje. Isso está acontecendo agora. Na sua geração. Sob a sua liderança. Cada júnior e adolescente há uma chance de mudar a história. Mas muitos líderes estão preocupados demais. Cansados demais. Desanimados demais. Para perceber as oportunidades de salvar uma geração. A gente precisa da sua ajuda. Não nos esqueça, por favor. Não nos esqueça, por favor. Não nos deixe sozinhos. Não nos deixe sozinhos. Nos ajude. Não nos esqueça, por favor. Lute por nós. Não nos ensine a pensar, a falar e a agir como Jesus. Nos ensine a pensar, a falar e a agir como Jesus. Nos ensine a pensar, a falar e a agir como Jesus. Nos ensine a pensar, a falar e a agir como Jesus. Nós somos o agora. E também somos o amanhã. Não nos abandona. Lute por nós. Líder. Este é o seu tempo. Este é o seu tempo. Este é o seu tempo Este é o seu momento Este é o seu momento Este é o seu tempo Este é o seu momento E este é o seu propósito Sempre se dá sua vida Eu não te esqueço